Oi meninas, tudo bem com vocês? Ai gente, eu estou muito feliz, porque o canal acaba de chegar nos 500 inscritos e é... Meninos, vocês imaginam a minha felicidade. Nossa, eu estou muito, muito, muito feliz e eu quero agradecer a todos vocês. E pode até agradecer a pouco, né? Afinal as pessoas comemoram quando chegam nos 100 mil, num milhão, mas pra quem está começando, gente, cada inscrito, cada conquista é muito bom. E não é só pelo número, mas você sabe que você tem 500 pessoas te assistindo e a gente tem até muita pessoa já, né? Então isso te anima a fazer cada vez mais vídeos, a trazer mais conteúdo pro canal, sabe? Então é muito, muito bom saber que tem tanta gente assistindo e tanta gente acompanhando, sabe? Nossa, eu estou muito, muito feliz. Então eu vou contar uma história aqui. Desde o começo dessa semana eu já sabia que eu ia alcançar esse número e eu sabia que eu queria fazer esse vídeo. Tanto que o vídeo de ontem, hoje é sábado, dia 27, o vídeo de ontem nem saiu, porque eu não estava esperando pra gravar esse vídeo. E ontem, gente, quando eu fui dormir, eu estava com 495 inscritos. Então eu tinha mais ou menos ideia que eu chegaria hoje nos 500. E aí, gente, quando eu acordei, fiquei só pra trabalhar, eu peguei o celular, eu tô me mexendo, aí eu fui no meu canal, né, gente? Pra ver se já tinha chegado, se não tinha pra eu gravar o vídeo. E aí, gente, quando eu mavo o meu canal, tipo, gente, eu não acreditava, 549 inscritos. E eu tava meio dormindo, eu falava, não, peraí, acorda, acorda, não é possível, gente, não. Isso não é verdade, não é verdade. E aí, como eu tava com um celular novo que eu ganhei de desnamorado do meu amor, eu pensei, não, o celular já tá bugado. E eu peguei o meu antigo. E, gente, realmente, tinha um 549 inscritos. E eu quis sem entender nada, gente. Como que uma pessoa dorme com 495 e acorda com 549? Claro que quem tem um canal maior já, realmente consegue isso de um dia todo. Mas quem sabe que não é assim? Sabe que é, tipo, 7, 10 inscritos por dia, então eu vi um susto. E aí, eu falei, gente, como assim? Eu não plantei vídeo novo ontem, eu divulguei, eu fiz nada de diferente. Como assim? De onde surgiram tantos inscritos, né? E eu não acreditava. Aí, gente, eu fui nas minhas inscrições. E aí, eu me deparei com um vídeo da Ariane Garcia. Vocês sabem que eu ouviu falando dela aqui no canal, que eu adoro, gente, a Ariane um fofo. E ela fez um vídeo, gente, peraí que eu vou mostrar pra vocês. Deixa eu achar. Ela fez um vídeo indicando alguns canais, alguns canais que ela segue, que ela gosta, e canais pequenos. E aí, gente, eu não sei nem assistir o vídeo. Deixa eu ver. Olha aqui. Deixa eu aparecer aqui. Canais que indicam. E olha que eu vi, gente, eu liguei tudo. Por quê, gente? Eu sempre assisto os vídeos velhos, sempre deixo comentários. E, não sei, um tempinho atrás, ela foi conhecer o meu canal e ela se inscreveu. Eu já fiquei muito feliz. Gente, o dia que ela se inscreveu no meu canal, eu saí pulando, feito doida, gritando pro meu marido. Mora, ela se inscreveu no meu canal, ela não se inscreveu no meu canal. Eu já fiquei muito feliz. Porque a gente é muito bom, né? Quando você ajuda o trabalho de alguém, essa pessoa reconhece o seu trabalho também. Então, foi muito legal. E quando eu vi, eu já saquei tudo. Aí, eu levanto a corrente, eu saquei o computador, que vê o vídeo. E, realmente, ela tinha falado de mim lá. Então, gente, primeiro, eu quero agradecer a todas vocês que já me acompanham há um tempinho. Que acompanham todo o meu casamento. Então, eu quero agradecer muito, gente. Muito, muito, muito obrigada. Quero agradecer a Anny, gente. Não pelos inscritos, mas é como eu disse pra vocês, gente. É muito felicidade quando você acompanha alguém. E essa pessoa reconheceu o seu trabalho também, sabe? Nossa, é muito gratificante, assim. Não tem preço. E eu também quero desejar as boas-vindas a todas as princesas do canal da Anny, que se inscreveram aqui. Nossa, gente, eu tô muito feliz. Mega, mega, mega feliz. Gente, é engraçado. Porque, ontem mesmo, eu tava assistindo o vídeo da Jéssica Belcote. Eu acho que o título é... Crise dos vinte e poucos anos. E ela falava sobre positividade. E aí, gente, eu vi aquele vídeo e aquele vídeo me tocou muito, sabe? Porque ela tava contando um pouco da história dela, que ela era muito obrigativa. Que ela sempre via as coisas ruins nas pessoas. E se a gente for parar pra pensar, talvez a gente também é. Às vezes, gente, toda a gente olha o lado ruim da coisa, né? A gente critica, a gente vê o cabelo de uma pessoa. Nossa, que feio. Mas tipo, o que você tem a ver com isso, sabe? Ela tava falando sobre a positividade, sobre pensar o positivo, sobre ver o lado bom das coisas e das pessoas. E aí, quando o meu marido chegou do trabalho, eu comentei que ela havia assistido esse vídeo. E falei, nossa, amor, realmente, né? A gente tem que parar de reclamar um pouco. A gente tem que ser... Não que eu seja pessimista, sabe? Mas, às vezes, acontecem algumas coisas e a gente fica chateada. E são tão pequenas essas coisas perto... Perto das coisas grandes, perto das coisas boas que acontecem, sabe? Por exemplo, gente, vocês sabem que eu me casei há pouco tempo, né? E que eu não tive o Lodmel. Mas, gente, se eu fosse ficar só nisso, sabe? Chateada por eu não ter tido o Lodmel, gente, o que adianta? Eu tive uma festa linda, maravilhosa. E o Ricardo, gente, conseguiu conquistar o nosso apartamento, sabe? Então, a gente só tem que agradecer mesmo por tudo que acontece e pensar positivo. Porque as coisas voltam pra gente, realmente. E desde ontem que eu vi esse vídeo, eu comecei a pensar mais positiva. Eu vou parar de reclamar um pouquinho. E hoje, gente, eu acordo com essa surpresa, com essa bênção. Então, gente, pra vocês verem. Comece a pensar positivo que as coisas começam a acontecer de verdade. Bom, e agora eu vou falar um pouquinho sobre as novidades. Como vocês podem ver, gente, a qualidade desse vídeo tá um pouquinho melhor. E vocês estão me vendo, ó, em tela cheia. E isso é porque eu ganhei o celular novo do meu amor, que tá aí na frente agora me filmando. Gente, esse celular é muito bom. É, a qualidade fica bem melhor. E, Ana, eu filmava com essa câmera. Vou mostrar pra vocês. Com essa câmera aqui. Vocês devem falar, Ana, mas você só com a câmera, pelo celular? Mas, gente, esse celular, ele, a resolução dele é bem melhor. Então, tem uma qualidade ótima que essa câmera não oferece. Então, enquanto ainda não tem uma câmera profissional, Então, eu vou mudar esse celular e, nossa, eu tô muito feliz. Muito obrigada, amor, por ter me dado. Adorei. Agora eu tô com a foto tripé, porque eu não vou fazer minhas gambiadas. Mas é um ponto que a gente chega lá, né? Então, essa é a vontade. E, gente, eu quero pedir que vocês deixem aqui abaixo Sugestões de vídeos. Eu anoto tudo. Pode demorar pra eu gravar, porque como eu gravo só dois vídeos na semana, Então, às vezes, tem que encaixar e tem que deixar mais pra frente. Mas eu anoto todas as sugestões. Quero que vocês deixem aqui abaixo também Qual o melhor horário pra postar os vídeos. O horário, sabe, que vocês geralmente sentam na frente do computador pra ver vídeos? Então, me deixem aqui também. Ah, quero avisar pra quem é novo aqui no canal Que a gente tem vídeo duas vezes por semana. Toda segunda e toda sexta. E quarta-feira, quando eu faço o vlog, aí eu posto na quarta. Ah, gente, eu ia esquecer de falar. Hoje é sábado, dia 27 de junho. E eu e a Elmer estamos completando três meses de casados. Então, hoje a gente vai gravar vídeo pra vocês. A gente vai comemorar as nossas bodas de unão doce. E vai ser um pouquinho diferente das outras, que já tá aqui no canal. E segunda-feira, gente, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, Porque segunda-feira tem vídeo de comemorando bodas. E sexta-feira, de confeio de junho, tá bom? Então é isso, gente. Eu tô muito, muito, muito feliz. Muito agradecida. Muito agradecida a Deus. Muito agradecida a todos vocês. E ver que o canal tá crescendo, assim, de pouquinho em pouquinho. Faz a gente querer continuar. Faz a gente querer trazer mais e mais conteúdos pra vocês. E agora vai ter sido alcançado. São mil inscritos. E eu espero muito conseguir isso até o final do ano, né? Vamos ver, né, gente? Vamos ver se é. Então é isso. Muito obrigada por me assistir. Se gostou do vídeo, dê um joinha. Se inscreva aqui no canal. Beijos. Tchau. Tchau. Woo! Tchau. Tchau. Tchau.